E olha, a Polícia Federal de Jales divulgou os detalhes da operação RIT de combate ao comércio de cigarros eletrônicos. A gente vai falar então ao vivo com o Rodolfo Pardini, porque Pardini, apesar dessa venda ser proibida, tem comércio que insiste em vender esses produtos, né? Bom dia. Oi, Jéssica, bom dia pra você e a todos. Algumas pessoas tentando burlar a lei e cometendo crime, porque a venda desse produto é considerado crime, inclusive é contrabando, porque segundo uma normativa da Vigilância Sanitária, a comercialização, a produção, a propaganda e até a importação são crimes. Então, quem for flagrado pode responder por contrabando com uma pena que vai até de cinco anos. Essa operação, ela cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Jales, Santa Fé do Sul, Urânia e também em Fernandópolis. Em seis estabelecimentos comerciais, tabacarias e outros, a Polícia Federal acabou encontrando milhares de produtos, entre cigarros eletrônicos, acessórios desses cigarros e também essências. E tem uma imagem que eu quero chamar aí, que é de um fundo falso, porque como a venda é proibida e esses comerciantes sabem disso, eles tentam esconder os produtos. Essa imagem, a polícia acabou tirando esse fundo falso e encontrou diversos produtos também. Nós conversamos hoje de manhã com o delegado-chefe da Polícia Federal lá de Jales e ele explicou um pouco sobre essa proibição e também sobre o foco da polícia agora em tentar identificar os fornecedores desses produtos. Vamos ouvir. A equipe ontem encontrou numa loja aqui em Jales um fundo falso, demonstrando que o comerciante tinha conhecimento que são proibidos, até porque é uma norma nacional da Agência de Vigilância Sanitária que proíbe esse tipo de comércio. Por isso que nós acreditamos que a maioria desses dispositivos vem de outros países, sem nenhum controle da sua qualidade e as essências também não têm nenhum controle do que contém nelas, potencializando o eventual risco na saúde dos seus usuários. Já existe inquérito policial instaurado e os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Jales. A pena é de contrabando que chega até cinco anos de prisão. Nosso objetivo das diligências ontem era identificar quem eram os responsáveis pelas lojas e agora as investigações prosseguem para tentar localizar os distribuidores que estão trazendo os produtos para a nossa região e distribuindo no comércio local. Esses comerciantes que foram ontem alvos dessa operação, eles vão responder o processo em liberdade. Só para reforçar, eles correm o risco de responder por contrabando com pena que vai de até cinco anos. O delegado explicou também sobre o alvo, sobre muitos jovens acabam se utilizando desse tipo de cigarro eletrônico por causa da essência, só que o risco à saúde é muito grande, porque há várias toxinas, alto índice também de nicotina e afeta também o pulmão. Então, além de tudo isso, ele é um risco à saúde pública. Todos esses materiais serão levados agora para a Receita Federal, que vai fazer a contagem certa de realmente a quantidade que foi apreendida, porque são muitos produtos, são itens pequenos, né? Mas eu conversei com também um policial lá da Delegacia de Jales. Por cima, ele me falou que fácil, passa de 10 mil produtos. Ou seja, é muita coisa. O delegado também afirmou que apesar dessa operação ter sido feita lá na região de Jales, a Polícia Federal está de olho nisso em nível nacional. Então, se alguém souber de algum estabelecimento que porventura esteja vendendo, comercializando esse tipo de produto, pode fazer a denúncia na Polícia Federal. Jéssica. A gente está falando da questão de além de ir contra a lei de vender esses materiais, também está prejudicando a vida das pessoas que acabam comprando, como a gente sabe, os jovens que estão nessa toada aí de seguir os grupinhos e acabar utilizando esses itens ilegais. E a gente fala, Pardini, que não adianta tentar enganar a polícia, colocar ali num fundo falso para despistar, porque mais cedo ou mais tarde a polícia pega. Isso é crime. Você pode aí responder na Justiça, ter dor de cabeça e pode inclusive ser preso. Então, vamos ficar atentos e fazer a nossa parte também em denunciar, porque pode apostar que do lado da sua casa deve ter um estabelecimento irregular que você tem que estar de olho para ligar imediatamente para a polícia. Obrigada, Pardini.